Você lembra do influenciador fitness Renato Cariani? Pois é, ele é atualmente alvo de investigação por associação ao tráfico de drogas e agora ele tá sendo o centro de mais um escândalo, dessa vez por usar dados de criança pra comprar hormônios. Meu nome é Lúcio Júnior e é isso que você vai ver agora no Plantão do Meteoro. É, vamos falar do Renato Cariani mais uma vez. Eu vou chamar a Sofia Alabanca pra conversar comigo. Sofia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos aí falando do Renato Cariani, né, que é um influencer fitness, que desde o ano passado tá sendo investigado aí porque ele teria desviado produtos químicos pra usar na produção de drogas, né. Inclusive se tornou réu agora na semana passada. Acontece, Lúcio, que enquanto estavam investigando esse primeiro caso aí da produção de drogas, né, do desvio de produtos químicos pra produção de drogas, a polícia acabou encontrando outra coisa, que é algo que, vamos e convenhamos, é bem comum, né, você começa a puxar um fio, veio um novelo inteiro. Eles estavam, quebraram lá o sigilo telemático dele, conseguiram algumas mensagens, e nessas mensagens ficou claro que ele estava usando o nome de crianças e os documentos dos pais delas pra comprar a GH, né, o hormônio do crescimento, um medicamento aí utilizado como anabolizante. A gente pode ir pra CNN Brasil que eles vão explicar aí um pouquinho melhor essa história. Vamos lá, então. Ele teria se associado a uma amiga identificada como Ellen Couto para conseguir, então, receitas médicas e descontos. Isso seria para a compra de um medicamento, que é o Norditropin, mais conhecido como GH. Esse medicamento é justamente usado e frequentemente utilizado, na verdade, por atletas para ganho de massa muscular. Então, isso teria sido, esse esquema teria sido desenvolvido, ocorrido em 2017, e aí sim a PF liberou esse relatório ao qual a CNN teve acesso, e é possível identificar, visualizar algumas conversas que ocorreram entre eles dois. Em uma dessas conversas, divulgada pela PF, inclusive, o Renato chama a Ellen nessa conversa, onde ele pede, entre aspas, aquele medicamento. Então, ele quer receitas e nomes para comprar esses medicamentos. E aí, ela afirma que esses nomes seriam de alunos. Inclusive, esse foi um fator muito importante e determinante para a PF incluir essas investigações no relatório, porque consta como se ela estivesse arrumando esses nomes de crianças para conseguir liberar até o Renato Cariani para poder realizar essas compras. Então, isso foi, então, divulgado e, principalmente, lembrando para quem está nos acompanhando, Renato Cariani, ele se tornou réu na última sexta-feira por três crimes, principalmente por tráfico de drogas. Volto com você, Márcio. É, réu e um processo e agora mais um escândalo aí, Sofia. Exatamente. E ali foi citado algumas mensagens, né? A gente tem algumas imagens dessas conversas aí que a gente pode mostrar. Então, na primeira delas que está aí na tela, a gente vê o Renato dizendo Amiga, consegue dois nomes de crianças com um dado dos pais para mim, por favor? Preciso comprar mais daquele medicamento. E a Ellen responde, consigo sim. Daí, avançando aí na conversa, a gente pode, vai chegar aí na segunda troca de mensagem que ele responde. Show, mas só servem os dois juntos, mas já guarda esse aqui. E daí, o emoji de mãozinhas juntas, né? Preciso só da identidade do pai. E a Ellen responde, já liguei lá. Fiz o cadastro e ele me enviou o número do voucher. Só comprar. Então, você vê aí que realmente ela era fornecedora. Daí, passando para a próxima mensagem, a gente vê que parece que tinha policiais envolvidos nesse esquema também. Porque ela fala ali, tivemos vistoria agora da polícia civil na quimieteste, né? E daí, uma imagem que a gente não tem acesso. A gente não consegue ver o que tem essa imagem. E o Renato responde, deixa comigo. Não se preocupe que tenho amigos lá. Napoleão é um deles. Ainda cita o nome do cara, né? Daí, finalmente, a última imagem que a gente tem aí. Mostra. E daí o Renato responde com dois emojis, né? Mãozinha junta e coraçãozinho, dizendo Que bom que são meus amigos, querida. É uma conversa bem amistosa, né? De pessoas que se conheciam. Não tem como dizer o contrário. E, de fato, parece haver ali todo um esquema para conseguir esses nomes em busca desses medicamentos, né, Sofia? Exatamente. E é uma coisa, assim, que é muito perigosa, né? Começa por aí. Nós estamos falando de medicamentos anabolizantes que são controlados por uma razão. E a gente acaba vendo aí outro crime. E ainda crime envolvendo crianças, né? Que realmente torna a situação ainda mais escandalosa. E isso, como você falou, né? É um escândalo em cima de uma outra investigação na qual ele já é réu, né? Aí, por associação ao tráfico de drogas. O problema é que, assim, o Cariani não tem o perfil que as pessoas costumam imaginar, né? Quando pensam em traficante, né? A gente, quando a imagem que a sociedade vende do traficante é aquela pessoa que vive na periferia, que tem uma determinada cor de pele, né? Pessoas negras, pretas. Pessoas aí numa situação de vulnerabilidade social. E o Cariani não se enquadra em nada disso. É um homem branco, famoso, rico. Que tem aí muito trânsito pela imprensa, né? Já fez live com Bolsonaro. Já fez reality show com Danilo Gentili. Então, não é o tipo de pessoa que a gente imagina quando se fala traficante. O que se imagina é aquele cara que tá na boca de fumo que normalmente ganha muito pouco. Os traficantes de verdade são aqueles que produzem as drogas. São aqueles que levam as drogas até a boca de fumo, né? E esses normalmente, infelizmente, costumam escapar, né? Não são eles que são os punidos. E daí isso aqui acaba se refletindo numa situação que a gente já conversou em outra ocasião, né, Lúcio? De que muita gente continua acreditando no Cariani. Claro, a gente tem que esperar até o julgamento, até trânsito julgado, antes de condená-lo. Não podemos condená-lo antes de isso acontecer. Mas a gente tá vendo aí que provas não faltam. É isso que você falou, né? Ele tem um trânsito muito forte em toda a parte de comunicação, no YouTube, influencers, influenciadores até muito famosos entre a molecada, entre jovens que estão agora começando uma academia, que querem ficar mais fortes. E aí eles começam a ver o Cariani se envolvendo com esse tipo de coisa. Seja ele culpado ou não, né, é a imagem dele que tá ali influenciando. De fato, ele é um influencer, né? As pessoas acabam comprando produtos porque ele indica. Acabam utilizando substâncias que ele indica. Então, é preocupante. É preocupante que essa influência, em caso de condenação, como que vai ser esse impacto, de fato, nas pessoas que seguem esse influenciador, né? Ele segue dizendo que é inocente. Tem outras pessoas que podem estar envolvidas. A polícia fez um trabalho de investigação. Então, é muito difícil você afirmar alguma coisa porque a gente não teve acesso a todos os dados da investigação, né? Mas a gente sabe que quando uma investigação chega nesse ponto de tornar ele réu, é porque tem muitos indícios, né? E aí a gente vai deixar a justiça, de fato, dizer pra gente se esses indícios comprovam, de fato, tanto na investigação de Associação ao Tráfico de Drogas, quanto nesta agora, se o Cariani é culpado, né? Exatamente, exatamente. Resta aí a gente aguardar e, quando tivermos novidades, a gente traz aqui pro nosso público no Meteoro. Maravilha. Sofia Labanca, como sempre, essa pessoa maravilhosa com a gente aqui. Obrigado, Sofia. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui com esse plantão do Meteoro e eu sempre lembro a você a ser membro aqui do Meteoro, que é muito importante pra ajudar a fazer o nosso trabalho. Tá aí na tela o QR Code pra você escanear e ser membro do Meteoro. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.